Salve, salve, meus irmãos! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai fazer um Overwatchzinho aqui, pra deixar aquela pessoa ou ligadona ou desligadona do CSGO, beleza? Então acompanha aí, deixa o seu like, se inscreva no canal todos os dias vídeos novos, lives novas. Também estamos com o patrocínio aqui da G2A, beleza? Então se você quiser um joguinho, pode ser qualquer joguinho, entre na G2A com o código SANDROSANTES, ou se não, o link na descrição, beleza? Então, bora lá? Vamos analisar essa nossa prova aqui, tamo junto. Então, toca aqui, irmãos. Partiu! Vamos analisar aqui nossa prova. Vamos ver se esse meliante, ele está puro. Lembrando, galera, que a gente não está mais deixando as lives upadas aqui no YouTube. Quem quiser assistir a live, a partir das 10 horas tem live. Já está abonando. Já está abonando e já tratou, ó. Está olhando para a formiga. Ele está com a bomba, está bem na pontinha ali, olhando para a formiga, ó. Ela subiu, matou o primeiro. Não, está limpíssimo. Pegou a teca. Eu não acredito nisso. O que é isso, mano? Para que fazer isso? Não, CSGO não tem cheater. Está vendo como vocês falam? Não. É tudo de noob. CSGO não tem cheater. Vocês que são noobs. E aí? O cara está abonando. O cara está de... Está de aimbot. Olha o hack. E pela posição ali, ó. Olha o pessoal avançou. O pessoal avançou base... Base terror, olha. Ele está vindo pelas costas. Já está vendo, já. Vai matar ali, ó. O outro menino ali, ó. Matou. Vai pular, vai plantar. Tem costas. Ele está vendo que tem costas, ó. Ele está vendo que tem costas, já. Ele está vendo que tem costas, né? Quase morre ainda. Complicado, mano. Complicado. Não é gente que chora, não. É que tem uns caras que você fala assim, não, mano. Que tiro foi esse? Complicado. Começou a rodar. Que nem a roda-roda do Jiquiti. Complicado, gente. E ele estava perdendo, ó. Pode ver. Ele estava perdendo na minha boca, pelo chato de sobrancelho. Olha lá. Ele estava perdendo, ó. Agora eles vão virar. Olha lá. Ele sempre começa a matar. O nosso suspeito está 13 barra... É 30 barra 13. Complicado, né? Complicado, né? E eu acho que lá no outro time também tem o Pelicano. Que isso? Dá até dor de cabeça. Isso, olha isso. Ó, o Pelicano está 38 barra 11. Matou o Pelicano. Tem o Canário e o Iceberg agora. E o que o cara está tendo um tiro aqui na A? E o que esse retardado está ali na B ainda, cara? Está ali no L. Ah, vou pular isso aqui. Está dando dor de cabeça. Eu já assisti esse cara lixo aqui, mano. Muito lixo para um cara só. Sai daqui. Vamos denunciar ele já. Sai daí. Ó, eu não vou colocar perturbar os outros jogadores, porque como o cara estava usando o hack, sim, ele estava perturbando. Mas não é essa a intenção da Valve, entendeu? A Valve quer saber se ele xingou, se ele atirou nos amigos. Mas mesmo assim, é desse jeito que a continha dele já vai embora. Então, prova insuficiente aqui. Então, prova insuficiente aqui. Vamos enviar o veredito e se é louco, meu. Para que fazer isso? Os caras são muito xarope, né, meu? Fica usando o hack, para com isso. Não tem como, não tem que, não tem como jogar no CS. E, galera, então, muito obrigado aí a todos aí que assistiu o vídeo. Deixa eu passar aqui, peraí. Lembrando você, que a gente vai parar de fazer live no YouTube, a gente vai fazer live na Twitch. Então, se inscrevam na Twitch. E aqui no YouTube, aqui, a gente só vai colocar os vídeos, vai postar os vídeos. A gente tem que agir como a plataforma manda, ok? O YouTube é uma plataforma, é uma empresa que eu trabalho. O YouTube é uma empresa que eu trabalho. Então, às vezes, ela nos deixa, ela não nos deixa escolha. Então, se é assim, se você quer trabalhar assim, é. Se não quer, pode ir embora. É assim que funciona. Então, a gente vai fazer live na Twitch. A partir de, a partir de março, agora, a gente vai começar a fazer live na Twitch. Beleza? Então, se inscrevam na Twitch. Na Twitch é Sandro Santos. Se inscrevam lá na Twitch, lá, se quiser perder as lives, lá, pra gente conversar, pra gente fazer sorteio. Tem sorteio online lá. Beleza? Então, vão na Twitch e a gente vai postar alguns vídeos no YouTube. Vídeos sem ser live mais. Beleza, gente? Muito obrigado pelo carinho de todos. Deus abençoe grandemente a sua casa. Deus abençoe grandemente a sua vida. Ora por mim que eu tô orando por vocês. E fique com Deus. E valeu. Deixe seu like. Falou. Toca aqui. Mas não quebra a tela, não. Não quebra. Não quebra. Deus abençoe grandemente a sua vida. 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 Legenda Adriana Zanotto